A gente já nasce com a bola nos pés, amarra sua chuteira e entra em campo ao lado de grandes nomes da arte, cultura e educação. Dez cidades, teatro, dança, oficinas e grandes shows com Gilberto Gil, Arnaldo Antunes, Otto, Raimundos e muito mais. Inverno Cultural da UFSJ, de 19 de julho a 2 de agosto, futebol dos pés à cabeça. Inverno Cultural da UFSJ, de 19 de julho a 2 de agosto, futebol dos pés à cabeça.